Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e agora vou resolver a questão número 3 da prova paulista de Física do 2º ano do ensino médio, 3º bimestre de 2024, o bimestre que a gente estuda eletromagnetismo. Então essa questão aí, ele mostra a imagem, a imagem é mais importante do que o texto, ele mostra o campo magnético, que são essas linhas azuis representadas pelo vetor B, tem o B ali com uma setinha em cima, é o vetor campo magnético, então o campo magnético está indo para cima, e ele é um campo magnético uniforme, ele fala no texto, mas só pelas linhas, as linhas são espaçadas, todas iguais ali, então é um campo magnético uniforme. Igual, por exemplo, acontece num ímã aqui, aqui a gente não consegue ver, mas entre esses dois polos aqui, nesse tipo de ímã, a gente tem um campo magnético uniforme como o daquele desenho ali, tá certo? Então, ali tem um campo magnético uniforme, e aí jogou uma bússola ali, aí ele quer que a gente adivinhe, que a gente descubra, que a gente saiba como que essa bússola vai se alinhar, qual que vai ser a nova posição dela, é isso que a gente tem que descobrir. E aí, para isso, a gente teria que lembrar que o campo magnético, ele começa no norte e termina no sul, sempre é assim, né, aí na questão anterior que a gente viu o campo magnético terrestre, daria para a gente relembrar isso daí, né, na prova, se eu olharia lá o exercício anterior, dá para ver ali, aí a gente, ele mostra onde é o norte e o sul do campo magnético terrestre, e ele mostra a setinha, ó, a setinha quer dizer que tá, o campo tá começando aqui no norte, tá indo lá para o sul, tá? E aí, só que o campo magnético aqui não é uniforme, tá vendo que ele é diferente, aqui nos polos ele é maior, aqui no meio da Terra ele é mais espaçado, então quer dizer que ele tem uma magnitude menor, né, uma intensidade menor, nos polos a intensidade é maior, por isso que é nos polos que acontecem as auroras polares, né, aurora boreal, aurora astral, porque é muito intenso o campo magnético ali e consegue acelerar as partículas, como eu já falei no exercício anterior, mas aqui é a mesma coisa, só que o campo magnético aqui é uniforme, só que ele começa, então a parte de baixo onde ele começa, e tá vendo, ele começa embaixo onde não tem nada e termina lá na setinha lá em cima, então a parte de baixo é o norte e a parte de cima é o sul, e aí é só a gente lembrar que os opostos se atraem, né, então o sul vai aprontar, da bússola vai apontar para o norte e o norte vai apontar para o sul, ou seja, o lado preto da bússola ali que é o sul, ele tem que apontar para baixo, onde é o norte do campo magnético, igual a alternativa aqui C, né, então ele aponta para baixo e o lado norte aponta para o sul do campo magnético para cima, então é a alternativa C. O que é o norte do campo magnético? O que é o norte do campo magnético?